Cumprimentando novamente os representantes da área metropolitana e referindo-se o seguinte. Neste momento aqui, em direto e ao vivo, os senhores e todos nós temos a oportunidade de ver aquilo a que nós carinhosamente chamamos geringonça e o que foi. As três intervenções são as intervenções dos partidos que neste momento ou governam ou suportam o governo e foram intervenções marcadamente diferentes. O que estamos aqui a falar são diferenças conceptuais, não são diferenças operacionais, não são diferenças de pormenor, não são diferenças de estilo, são diferenças de concepção do modelo, para não dizer de concepção do modelo de sociedade. O PSD poderia muito cinicamente evidenciar esta enorme incoerência ou pelo menos divergência e de certa forma evidenciar que tudo aquilo que fizeram deu nisto e só nisto. Só que entendemos que este debate, este tema é demasiado importante para se prestar a chicana política e como é muito importante, à nossa medida humildemente mas com algum entusiasmo, o PSD intervém neste debate referindo, antes de mais o seguinte, um, como sabem, este modelo em nada obedece àquilo que era o modelo apresentado por o anterior governo e afigura-se-nos manifestamente injusto, para não dizer a evade de má fé, querer comparar o modelo de intervenção em regime de troika com o modelo de intervenção pós-troika. Mas além disso, este modelo, e deixem-me dizê-lo, porque também é verdade, que, peço desculpa, que depois terei que ceder algum tempo, por serem deputados, não me crucificem. Este modelo, ademais, e deixem-me dizê-lo também por ser muito importante para mim, que eu tenho maior apreço pela área metropolitana do Porto. Eu já fui deputado metropolitano e considero, serem deputados, que as áreas metropolitanas são milagres da democracia todos os dias. São milagres da democracia porque são a prova provada de que o diálogo, e diálogo feito de divergências enormes, interesses, muitas vezes até divergentes, convergentes, como é possível, autarcas, que ainda para mais respondem às suas populações, conseguirem assentar-se e conseguir encontrar soluções quase sempre unânimes. E, portanto, eu tenho um enorme apreço pela área metropolitana, e pena tenho até que as áreas metropolitanas não tenham mais poderes até à chegada da regionalização. E, portanto, do ponto de vista do PSD, ou, se quiserem, do meu próprio ponto de vista, a verdade é que acredito piamente que a boa-fé dos intervenientes no meio alimentar metropolitana foi a maior. Acontece é que este modelo nos levanta um conjunto de dúvidas que queremos partilhar convosco e que passa pelo seguinte. Primeiro, assumimos todos, aceitamos todos, para não dizer confessamos todos, que estamos a trilhar caminhos novos. Ou seja, a área do Porto, ao abrigo do serviço prestado para a CCP, entrou em fase de experimentalismo. Estamos numa área altamente sensível aos transportes, a experimentar novos caminhos. Temos que admitir que, se tudo correr bem, o mérito não é, nem deve ser assacado ao PSD, mas, se correr mal, por favor, não venham invocar a condição com a Troika, nessa altura, cada um que assuma as suas possibilidades. E a verdade é que este modelo, e hoje foi isso especialmente evidenciado aqui, é um modelo em que, para uns, é demasiado municipal e para outros é pouco municipal. Para uns é municipalismo, para outros não lhes chamem isso, que não é correto. Para uns é o melhor modelo e para outros nem pensar o recurso aos municípios, porque isto deve ser prestado por Estado Central. Aliás, tendo sido até aqui referido que é um completo abuso ou ilegitimidade da parte do Governo, usar deste tipo de cedência ou concessão neste contexto. Ora, nós sabemos que este modelo, ainda para mais, está, neste momento, a passar por muita dificuldade. Se os Srs. Deputados e os Srs. que nos ouvem pensarem que, e vamos ser honestos, não era possível implementar este modelo, bom ou mal, não era possível implementá-lo em seis meses. Era um modelo, eu já não diria de matriosca, porque seria demasiado agressivo, e isso deixo para coisas entre irmãos, mas é, de facto, um modelo complexo de contrato em cima de contrato, ou contrato para o contrato. É um modelo que obriga a ir às Assembleias Municipais e, portanto, também querer que o modelo fosse implementado em seis meses, não é discutir isto com boa fé. Mas a verdade é que passou muito tempo. E passou muito tempo, e nós nem sequer podemos dizer passado muito tempo que, finalmente, o modelo está em vigor e o modelo está em pleno funcionamento, a caminho da Oficialidade Cruzeiro. Muito pelo contrário. O modelo não está em vigor e não está em Oficialidade Cruzeiro e, ainda nós estamos preocupados com as questões levantadas pelo Tribunal de Contas, nomeadamente, e já estamos a discutir as alterações que os próprios parceiros que apoiam o Governo querem introduzir. Ou seja, parece-nos manifesto que não há aqui uma vontade consolidada e generalizada deste modelo. E a pergunta a querer fazer aos senhores de forma muito clara é a seguinte. O que estamos aqui a discutir é um conjunto de alterações propostas pelo Bloco de Esquerda e o PCP àquele modelo que não aceitam, que pretende haver alterado e contra o qual têm dúvidas ou limitações de fundo. Qual é a vossa posição? Se entendem que o modelo está perfeito, quando digo perfeito, é um modelo que responde às vossas expectativas, necessidades e anseios? Ou se se reveem nas alterações? A última coisa que podíamos ter aqui, embora não dependa de nós, é uma discussão entre este modelo e o modelo anterior. Senhor, por favor, já não estamos aí. O que aconteceu com o anterior Governo já foi visto nas eleições e teve o resultado que teve. E nós sabemos qual foi. Neste momento, perguntamos é o seguinte. O modelo tão estudado, que trilha novos caminhos e de experimentalismo por sete anos, o entusiasmo não é grande, é só por sete anos, não está ainda em funcionamento e está só a ser torpedeado por partidos que apoiaram este Governo. Qual é a vossa posição? Em relação ao original e em relação às alterações propostas. Muito obrigado.